Eita pessoal, mais um dia de trabalho Hoje a gente vai apanhar feijão aqui Quebrar umas espigas de milho Tirar uns tomates também, pimentão, pimentinha Hoje vai ser uma colheita boa aqui Só fartura E pra você que tá chegando novo aqui no canal Já vai se inscrevendo aí Dando uma forcinha pra gente Meu nome é Marcos Do meu pai Francisco Pedro, mais conhecido como Chico Pedro Olha aí Muita água Graças a Deus o inverno pra cá tá bom demais Só o ouro Olha aqui o feijão Feijãozinho que tá carregado Aí Muita bajinha Aqui a gente já apanhou Comecinho da semana A gente fez uma apanha E já tem mais Olha só a quantidade de bajinha aqui Aí Melãozinho de talhada Olha o tamanho Cada dia cresce mais Aí vamos escolher aqui umas espigas de milho também Olha aí Tudo bonito Então umas boitas Hein pai Olha aqui Essas daqui Tão no jeito Começou a murchar o cabelo agora Aí Feijão aqui é bom que ele é alto Não é baixo né Pra gente apanhar não dá muita dor nas costas Feijão aqui é muito gostoso pessoal E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Melão de talhado. Grande viu. Está crescendo mais. Só no jeito né pai. E o melão aí engolgou. Esse melão aí ó. Melão aí é evocado. Terminamos aqui de apanhar o feijão. E aí. bem limpinho viu aqui é bonito aí feijãozinho aqui só no jeito aí é a prata é bonito né é bonitinho agora vamos tirar as espigas de milho que é boa aqui olha aí que é uma espiga bonita viu aqui tem umas que estão bem verdinha tem umas melhorzinha aqui também tá boa né só no jeito pessoal tudo atrás de espiga de milho para agora para semana santa vai quebrar algumas aqui não dá para quebrar muito não porque tá verde né pai a maioria tá verde é tá verdinho e agora quando chegar mesmo milho aí dá para quebrar muito é mas é bom porque o pessoal estão querendo comprar né ajuda muita gente E aí e isso aqui é bem verguinha ainda aqui também aí tem umas espigas bonita e olha aí Esse aqui também tá bom. O daí é grande, vê? todo mundo querendo milho porque aqui na nossa região não tem quem tenha né só a gente plantou cedo ele tá boa bem boazinho tá verdinha essa aí né essa aqui ó deixa ela aqui que eles já estão comendo aí aí não vão para as outras o cabelo é interessante é três três boas viu quando tá chovendo assim fica engano as espigas viu olha só pessoal a quantidade aqui e a gente já foi deixar ali um saco tem bastante né pai mesmo assim engana viu engana viu é pensava que não tinha umas boas mas tem ali os colos tudo cheio a benção da roça pessoal isso aqui olha aí olha aí espigas essas engana a gente engana né caroço desse tamanho caroço desse tamanho pensava que não tinha passaria para ficar de vinho acertar na espiga boa né nem se fica de vinho que os caroço arrago né né ele o o o o o o é isso pessoal aí feijãozinho bonito né milho e ainda vamos apanhar aqui as tomate ó tomate aí tomatinha cereja pimentinha de cheiro pimentinha de cheiro que tem muito aí e olha quantidade aqui que tem ó e tem pimentão também ó pimentão aqui tá madurando aí vamos colher ainda olha o tamanho desse pimentão só no jeito aí muita pimentinha vamos ver se a e 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 agora a gente vai tirar uma pés de machixe aqui os pés de machixe que a gente vai tirar esses daqui da parede olha aí a gente plantou uns pés aqui aproveitar o espaço isso aqui tem viu olha aí não vim tem muito né aí aí vai dar um baldinho aqui viu olha o tamanho desse daqui olha aí tem tão grande né olha só a quantidade praticamente um baldinho né pai é porque aqui foi maltratado pelo mato né e é porque a rama tá ralazinha agora a gente vai passar aqui pra gente ver se tem uns aqui deve ter né pai olha aqui a gente não tô na mesma época mas tá assombrado pelo milho aí não deu não viu pai é modinho me assombrou ele não deu não agora o pé de pepina aqui deu viu olha o tamanho dessa pepina tem uma grande viu pai muito boa aqui só tinha dois machixi olha olha uma rama com amarelo é até um machixi amarelo tirar aqui o machixi cabeludo olha aí machixi peludo olha a quantidade que tem aqui aí daqui é o mais conhecido aqui na região também ele também é bom mas olha é diferente do outro mas muito gostoso é a nossa colheita de machixi um baldinho praticamente a gente colheu também pepino tinha duas pepinas maduras daqui tá aberto já o feijão de corda pintou um pouquinho né pai eu vou tirar uma bairra aqui pra ver tá mais feio é tá mais pintado mesmo mas é isso mesmo olha aí a benção também aí tomatinha pimentão tomatezinho maior aí pimentão aqui tem a vontade machixi ó três qualidades de machixi esse peludo esse liso deixa eu mostrar aqui ó isso aqui é outra qualidade são três tem gente que gosta desse espinhudo mas tudinho é bom muito mais praça a todos vocês que acompanham o nosso canal a colheita hoje foi grande de feijão de meio germão machixi pimentão pimentinha muita fartura graças a Deus muita fartura hoje tudo um bocado nós tivemos na roça aqui no inverno é só fartura né pai é muita benção hoje de tudo a gente colheu um pouquinho é por isso que eu sempre digo que a roça é mãe a roça é mãe e mandar um abraço aqui pra Suelen Vascocelos e Leda Vascocelos muito obrigado por acompanhar o nosso canal a gente é grato por cada um de vocês que acompanha aqui o nosso canal muito obrigado por tudo e mandar um abraço aqui também pra Dalva Moreira que se inscreveu o nosso canal tá com seis meses ela diz que tá acompanhando a gente desde então é de Santana lá no Maranhão muito obrigado e também pra Eliane Castro Campo dos Goitacás Rio de Janeiro e Daniele Alves Petrolina Pernambuco e agora a gente vai organizar as coisas aqui ó hoje a gente vai dar duas viagens de novo aqui é a encomenda que o pessoal pediu pra gente quebrar umas espigas agora na Semana Santa vem a gente da Fortaleza né gente de fora gente da cidade aí pediram pra gente quebrar umas espigas de milho queria também feijão maduro mas não vai dar não esse feijão maduro aqui é pouco né só vai dar pra gente mesmo ó machixe também tá pouco mas é isso mesmo aí nós tivemos que tirar uma abóbora ó porque a de ontem a gente já entregou tudinho vamos organizar aqui as espigas vai dar primeiro as espigas de milho e o vídeo de hoje foi esse pessoal que eu já quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui muito obrigado forte abraço que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau